DDD3399111443, a mensagem chegou no telão. Ah, muito bem, muito bem, obrigado, viu, Valber? Aí, Nicão, seu amigo Jacques Keller, ele aí, fenômeno Jacques Keller, basta estar parabenizando a esposa Leia nessa data feliz aniversário. Viva a Leia, Marileia Alves, ele escreveu lá, meu amor, é lá do Altinópolis, Marileia Alves. Ô, dona Leia, parabéns, cinquentão chegou aí? Ah, um beijo no coração da senhora, felicidades, parabéns pela bela família e meu amigo Jacques Keller, esse é fenômeno, esse é fera. Beijo, Jacques, próxima. Oi, Nico, todos vocês do Balanço Geral são muito legais. Sou de Timóteo, Cachoeira do Vale, um abraço para todos vocês, sou o Roberto. Fala, Roberto, viva a Cachoeira do Vale, nós estamos juntos, Roberto. Próxima. Boa tarde, Nico. Estou sempre ligadinho na programação do Balanço Geral, diretamente da minha banca. Fico ligadinho pelo Face. Aí sim, ó, tem que falar onde está a sua banca, rapaz. É, para eu falar aqui, ó, para a turma dar moral para a sua banca aí, ó. Tamo junto, obrigado pela audiência. Boas vendas para você aí. Biscoitinho de polvilha, cortando a alta. Boa tarde, Nico, mora em Teofrotone. Eu queria que você mandasse um abraço para minha outra irmã. Ah, é? Maessa é o nome dela? É essa aí? É a Maessa. Está abraçada a Maessa aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Regina de Patinga, bairro Caravelas. Manda um abraço para o meu filho, Rafael Barone. Ele é atleta. Ele participou de um campeonato no Espírito Santo nesse fim de semana e ganhou. Segue a foto, Nico. Esse programa é nota mil. Regina Barone, falando do filho dela, Rafael Barone. Esse homem é forte, Lamoniê? Você está doido? O homem é forte, mas... É, Lamoniê, um homem desse dando um soco, hein? Hã? Ah, você brinca comigo para você ver. Ele é meu amigo, tá? Alô, Rafael Barone. Tamo junto, garoto. Ruc, ruc. Próxima. Boa tarde, Nico. Que papai do céu. Pessoal, abençoe sempre você e sua equipe. Nico, quero dizer para a minha namorada que ela é uma mulher incrível e maravilhosa. Olha ela aí, ó. Ele está dizendo. Te amo, Helene Cristina. O Anderson Fernandes, Iguaçu e Patinga. Valeu, Nico. Balança, Jarão. Olha lá, mano. Balança, Jarão. Ele mandou lá para você, Jarão. Ué, balança para o Jarão aí, ó. Balança, Jarão. Olha aí, o Anderson que mandou aí. Helene Cristina, um beijo para vocês aí. Próxima. Alô, Nicomédias. Aqui é a Pedrolina do bairro Turmalina. Eu adoro o seu programa, viu? Manda um abraço. Abraço para a Pedrolina que está no Turmalina. É. Próxima. Oi, Nicomédias Feliz. Sou o Gustavo do Vila Bretas. É, é, é. Oi, Gustavo. Eu e minha família ficamos ligadinhos do BG. Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Nico, manda um abraço para minha mãe e minha avó Cristina. Ela te assiste todos os dias. Você é o melhor apresentador. Obrigado, Gustavo. Nico, ahn. O sonho da minha avó Cristina é tirar uma foto com você. Nico, bora almoçar? A sua avó Cristina, o sonho dela está facinho de realizar. Em breve tiraremos uma foto. Quanto ao almoço, pode mandar no Mamitex. Agora eu não consigo mais almoçar, né? Olha, rapaz. Parece que tem uma carne frita ali que... É, menina. Com a carne de porco, de panela. Boa tarde, Nico. Eu sou a Maria Aparecida. Tudo bem com você? Maria Aparecida. Tudo bem comigo? Graças a Deus. Eu adoro o seu programa e a sua dancinha, ela é top. É, talvez amanhã vai ter dancinha. Se não tiver outra tragédia daquela que a gente mostrou hoje aqui, né? Olha, que é isso, Gabigol? É amanhã a dancinha, não é não? Hoje é que dia? Hoje é quinta, é amanhã mesmo, Gabigol? Mora aqui no bairro Mãe de Deus. Maria Aparecida. Tá me seguindo no Instagram aí, Aparecida? Olha lá, hein? Vocês não deixam me seguir, não. Amanhã tem dancinha. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um alô pra minha esposa, Daiane, lá em Campanaro. Não perde o seu programa. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Xavier. Um beijo pra sua esposa, Daiane, lá em Campanaro. Tamo junto. Oi, Nico. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sou a Maria de Fátima do Mãe de Deus. Gostaria que você parabenizasse meu sobrinho, Juninho Procópio, que fez aniversário ontem. Sua mãe, Sandra Procópio. Pai, avó. E toda a família desejam toda a felicidade do mundo. Vocês, sua equipe, são nota mil. Eu e meu esposo estamos ligados no PG. Tamo junto. Tá escrito na camisa lá, amigas de Deus. Vem comigo daqui a pouco, tem mais.